O ronco destes ruginhos Pois foi lá em São Francisco E deu roncos pra todo raro Se reuniu a gauchada e os mugios do meu estado Se reuniu a gauchada e os mugios do meu estado O bugio é um bicho feio A lá lhe foi sem vergonha Quando entra num pandango Bate o pé e se impõe Dança uma noite inteira E não faz nem cerimônia Ronca, pina e ronca, grosso O bugio velho das congonhas Ronca, pina e ronca, grosso O bugio velho das congonhas Eu soltei a cachorrada No rastro deste bugio Aquara em cima da serra No outro lado do rio Quando eu fui lá pra ver Me deu até um calafrio O bugio soltou o ronco E no mato ele sumiu O bugio soltou o ronco E no mato ele sumiu O bugio soltou o ronco E no mato ele sumiu O bugio soltou o ronco E no mato ele sumiu